E o lado dos senhores é dos rentistas, dos bancos, e desse lado nós nunca estaremos, não essa PEC que é onde... A sua palavra é o deputado Samuel Moreira. Senhor presidente, senhores deputados, quem não conhece alguém com 40, 45 anos que já se aposentou aqui no Brasil? Quantas pessoas com 45, 50 anos já aposentadas aqui no Brasil? Quantos? Tudo dentro da lei, tudo rigorosamente dentro da lei. Quem não conhece aqui, aliás, o deputado que me antecedeu já disse, 65% ganha um salário mínimo dos aposentados, e quem não conhece aposentados que ganham 30 mil reais por mês? Quantos? E quantos que ganham aposentadoria de 30 mil reais por mês e têm um emprego e continuam trabalhando, ganhando mais 25 mil por mês? Enquanto a grande maioria da população está no INSS, ganhando um salário mínimo. E nós vamos continuar com essas distorções, achando que não há necessidade de se mexer no nosso sistema de previdência, de fazer alterações? Não há unanimidade em torno do mérito da proposta do governo. Mas esse mérito vai ser discutido numa comissão especial, onde todos nós vamos levar as nossas divergências, e o PSDB o fará, porque o PSDB está estudando rigorosamente o benefício de prestação continuada, que nós não aceitamos que retire direitos e valores daquele que mais precisa. Nós vamos debater a aposentadoria por invalidez, as regras das aposentadorias dos trabalhadores rurais. Nós estamos atentos a essas questões sociais, sobretudo as questões relacionadas à transição, à desconstitucionalidade. Nós vamos debater na comissão especial. Agora, nós não somos daqueles que acham que um projeto de uma reforma tem que ser enterrado e que se continue tudo como está. É inadmissível se continuar tudo como está. Aliás, nós estamos aqui debatendo um projeto de reforma, não por grande competência e astúcia ou inteligência, mas porque esse assunto não sai da pauta do Brasil, porque o Brasil vai ter um grave problema fiscal, se não entrar nesse assunto com profundidade. O Brasil tem problema fiscal e a previdência, ao permitir que pessoas mais novas retirem do idoso, ao permitir que cada vez entre mais gente no sistema, ao perceber nitidamente que nós estamos vivendo mais, sabe que o nosso sistema é deficitário. Então, vamos tirar mais uma vez e cada vez mais dos impostos que o cidadão paga, tirando da saúde, tirando da educação, para cobrir o nosso sistema de previdência. Nós precisamos fazer justiça e ter responsabilidade fiscal com o nosso sistema de previdência. E nós queremos debater isso na comissão especial, item por item, valor por valor, porque nós temos muita responsabilidade para que o fiscal é que está sendo colocado para todos nós debatermos. Ninguém está aqui à toa. Nós estamos aqui porque tem um problema fiscal, porque talvez se o Brasil estivesse cheio de dinheiro, nós não estivéssemos discutindo. Ou se tivesse o equilíbrio fiscal, nós estaríamos aqui com um sistema deficitário injusto de previdência ainda. Porque só estamos colocando o dedo nessa ferida porque há um problema fiscal no Brasil. E o Brasil pode quebrar muito em breve. Portanto, nós vamos debater o mérito. O PSDB debaterá o mérito sempre com duas premissas, justiça social e responsabilidade fiscal sobre o sistema nosso de previdência. Portanto, presidente, nós entendemos que há constitucionalidade nesse projeto. Nós vamos apoiar a admissibilidade desse projeto. O capítulo 6 da nossa Constituição estabelece, nesse capítulo, dos direitos sociais. A previdência é como um direito do cidadão. Nós não podemos assistir a nossa previdência quebrar como aconteceu em outros países. E precisamos aproveitar para olhar para aquele que mais precisa, para interromper essas injustiças. Quantas? Com as pessoas se aposentando mais novas, tudo dentro da lei, as pessoas ganhando 30, 35 mil reais por mês, enquanto 65% dos trabalhadores, aliás, a média do valor do INSS, a média de quem recebe pelo INSS é 1.291 reais, de todos que estão no INSS. Enquanto a média em alguns lugares chegam a 24 mil reais, como é o caso desta casa, entre funcionários e deputados. A média aqui do salário de um aposentado é de 24 mil reais, enquanto o do INSS é de 1.291 reais. E nós vamos continuar sem mexer na nossa previdência, enterrando esse projeto. Portanto, presidente, essa é a posição do PSTB, o PSTB continuará firme nesse processo, disposto realmente a mexer no nosso sistema de previdência. Muito obrigado. A sua palavra é a deputada Fernanda Melchiona. Bom, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.